Ok pessoal, estamos aqui para solucionar mais uma PLL, perguntação da última camada. Temos que observar esses dois cantos na frente corretos, no caso aqui atrás de dois da mesma cor atrás, juntos. A gente vai moldar os quatro meios e os dois cantos paralelos atrás, ok? Então a forma correta de resolver é assim. Gira o cubo uma vez no sentido horário, direita, horário, cima, horário, direita, anti-horário. E giramos o cubo de volta no sentido anti-horário, uma vez, ok? Agora direita, uma, duas, anti-horário. Direita, uma, duas, anti-horário. Meio e cima, uma vez, anti-horário. Direita, horário, cima, anti-horário. Direita, anti-horário, cima, horário. Direita, anti-horário, uma vez, giramos o cubo. O meio e cima, no sentido horário, uma vez, giramos o cubo. A direita, uma, duas vezes, anti-horário. E cima, anti-horário. Está correto o nosso cubo. Se você gostou, dá um like, tá? Agora em inglês, ok, galera? Aqui vamos tentar resolver outro caso de PLL, permutação da elasticidade. Você deve observar essas duas peças na frente, a mesma cor, ok? Está correto. E no back side, essas duas peças, a mesma cor, ok? Você precisa mudar esse oito, esse oito, esse oito e esse oito, e esses dois cor, no back side, ok? Essa é a posição correto para fazer isso, ok? Então, cor, uns, irem hidratando o cubo, uito e cor, aliamento o cubo, hongirar a porta cabot Вos outros. C Based on cmäßig, pese até para fazer isso, ok? No black side, e é exatamente por isso, ok? 2 anticlockwise middle and top anticlockwise right clockwise top anticlockwise right anticlockwise top clockwise right anticlockwise and middle and top once clockwise right 1 2 anticlockwise and top anticlockwise and it's ready ok if you like it please like it to 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 to